Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja FESTA DOS SANTOS INOCENTES Dia 28 de dezembro HERÓDES Espalhando emissários, fez matar os meninos todos que havia em Belém, e em todo o seu termo, que tinham dois anos e daí para baixo . Sumário Devemos considerar bem que o Senhor é a sabedoria infinita, que sabe tirar o bem do mal. Por isso, o que nós chamamos um mal, é as mais das vezes uma graça singular. De tantas crianças que hoje veneramos sobre os altares e que formam a corte de Jesus, se não tivessem sido mortas por HERÓDES, quem sabe quantas no tempo da paixão teriam gritado, crucifija-o, crucifica-o, quantas se teriam condenado? 1. Depois que os magos ofereceram os seus presentes místicos ao Menino Jesus, foram avisados em sonho pelo Anjo, que não voltassem a HERÓDES, como tinham prometido, mas que por outro caminho voltassem para a sua pátria. Por isso o príncipe cruel, receoso de que Jesus lhe quisesse tirar o reino, e vendo que os magos o haviam enganado, irritou-se, fortemente mandou que fossem mortos todos os meninos que havia, em Belém e em todo o seu termo, que tivessem dois anos, e, dai para baixo, segundo tempo que havia colhido das informações dos magos, mitens oxidition nespoeiros — enviando emissários mandou matar todos os meninos. Considera aqui, os profundos juízos de Deus. Encarando a matança dos inocentes com olhos humanos, não se sabe explicar como é que o Senhor, que é um Pai amoroso, pode ver tantas mães em desolação e uma cidade inteira com os seus contornos inundadas de sangue inocente. — Devemos, porém, ponderar que Deus, é, a sabedoria infinita, que sabe tirar o bem do mal. O que nós chamamos um mal, é as mais das vezes uma graça singular. Quantos dentre os meninos inocentes teriam levado vida cheia de trabalhos e afinal talvez se tivessem condenado. Alguns talvez tivessem chegado ao extremo de tomar parte na paixão do Redentor e gritado com os outros judeus, Crucifie Jaão! Crucifique-o! Em lugar disso, com a morte padecida por causa de Jesus Cristo, ficou-lhes segura a eterna salvação. Mas, deus, são a corte nobre do Deus Menino e com suas pequeninas palmas adornam o berço do Cordeirinho Imaculado. Pelo que Santo Agostinho diz que — Herodes com seus obsequios nunca pudera favorecer tanto as crianças bem-aventuradas, quanto as favoreceu com o seu ódio. Regozija-te, com os santos inocentes, que glorificaram Jesus, derramando o seu sangue, e não podendo anunciar com a língua o nascimento do Filho de Deus, anunciaram-no, com a sua morte. E tu, convence-te, bem de que tudo o que te faz segura é eterna bem-aventura, é uma grande graça, muito embora aos olhos humanos se te afigure miséria e prejuízo. 2. Quando na Judeia se executava o ímpio mando da matança dos inocentes, Jesus Menino já estava fora de perigo. Porque apareceu um anjo do Senhor em sonhos a José e lhe disse, Levanta-te, e toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. E, levantando-se, José, tomou consigo, ainda de noite, o menino e sua mãe, e retirou-se, para o Egito . Contempla como o Divino Menino devia sentir, a crudelidade, de que Herodes usava para com os inocentes mortos por sua causa. 3. Toda a facada que traspassava as entranhas daquelas criancinhas, também lhe feriu o coração. 4. Desde então ficou decretado o castigo do autor de tamanha barbaridade. Com efeito, por causa de tão horrível carnificina, Herodes tornou-se, objeto de opróbrio e de execração do mundo inteiro, ao passo que fez mais conhecida a Natividade do Messias, porque a morte de tantas crianças lhe foi o mais claro testemunho. Além disso Deus deixou Herodes morrer de uma doença asquerosa e nojenta. Nasceram-lhe, no corpo um número incalculável de bichos, que o devoravam vivo e causavam um fedor insuportável, prelúdio daquele que em breve havia de atormentá-lo, eternamente no inferno. 4. Eis, a que estado de desgraça foi reduzido Herodes por se ter deixado dominar pela ambição desregrada de reinar? A fim de que não te colhe a semelhante desgraça, examina a qual seja a tua paixão dominante, a soberba ou a inveja ou a ira. 5. E faz o firme propósito de nunca tomares uma decisão qualquer enquanto teu coração estiver em agitação e as paixões excitadas. Para obteres a graça de O executar, roga ao Senhor pela intercessão dos santos inocentes. 6. Ó Deus, cujos louvores os inocentes mártires confessaram hoje, não falando, senão morrendo, mortificar em nós todos os males dos vícios, para que nossa vida dê com santos costumes homens testemunho da fé, que a nossa língua confessa. Fazei-o, pelo amor de Jesus Cristo, vosso divino Filho, e de Maria Santíssima, minha querida Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! Mud فão seguros! Mud für a commação de Deus. É também que a pazente é da fé, que, por nós, nos arvamos pra elas. Então, porém, tudo está com as eleições. É o canal da sua warriors Dispersão da África